Antes de começar essa batina com o durinho, deixa eu passar as promoções da Stake.com para o UFC 304, porque dá pra dobrar as odds em duas lutas. Então Aspinall vs Curtis Blades acertando o vencedor por vitória simples, sem botar em múltipla ou adicionar método, você ganha em dobro se esse vencedor nocautear ou finalizar no quarto ou no quinto assalto. Já em Leon Edwards vs Belal Mohamed, valendo o cinturão dos meio-médios, a mesma coisa, mas ao contrário. Você também aposta em um dos dois por vitória simples, mercado vencedor, mas dobra as odds se esse vencedor nocautear ou finalizar no primeiro round. Lembrando que pra participar, você precisa se registrar lá na Stake.com com o código promocional sexto round e tudo junto. A aposta mínima é R$50,00 e os ganhos máximos dentro da promoção são R$500,00. E como sempre, você precisa ter um desses três documentos pra retirar a grana. Ou um passaporte válido em vigor, ou uma carteira de motorista CNH em vigor, em vigência, ou uma carteira de identidade emitida nos últimos 10 anos. Se não tiver nenhum desses, não participe. Todas as informações sobre as promoções estão nos dois links no comentário fixado. Boa sorte e temperança a quem for apostar. Saudações, está no ar o Perguntas Duras, o tapa final nos eventos numerados do UFC. E hoje vamos tratar do UFC 304. Nesse sábado, direto de Manchester, na Inglaterra. Temos dois cinturões em disputa e brasileiros, lutas muito importantes aqui. E claro, eu estou com o Gilbert Bunch, que acabou de completar 47 anos na Durinho. Como está a carcaça? 50, 50 carcaça, meu irmão. Estou gastando um dinheiro de fisioterapia aí, meu irmão. Graças a Deus está tudo certo. Fisioterapeuta está feliz pra caramba, está fazendo uma grana. Mas está tudo certo, graças a Deus. Durinho, Perry Pimblech e Bob Green. Eu, assim... Rei Verde, Rei Verde. Não é mais Bob. Rei Verde, King Green. King Green, perdão. Não é mais Roberto, não é mais Roberto. Agora, se você não com o Roberto, é só Rei Verde. Esse bicho é completamente também descompensado, hein? Mas olha só, o Perry Pimblech está na última luta do contrato dele. Você conhece bem o UFC. Ele é um cara conhecido, notório. O UFC tenta negociar antes. Ele não é, não deixa expirar. Não deixa expirar contrato pra ver como é que vai ser. Porque depois vão pedir mais, né? Eu tenho certeza que essa semana os caras estão tentando de tudo negociar pra antes da luta ele já ter um contrato novo. Pois é, o Carrano já lidou com a equipe do Perry Pimblech, com o empresário dele, né? Quando tentou levar ele pro Brave, falou que os caras são, porra, aqueles que, porra, pedem 10 centavos, 1 real, são caixinhas. E tão certo também, né? Tem que ser tão certo. Briga. Só que aquele negócio. O UFC sabia que essa era a última luta do contrato e deu o Bob Green, que é o 15º do ranking. Você acha que deram o Bob Green numa pegada de... Ah, é? Então toma essa bucha aqui, vai defender tua queda, vai meter mão dura em pé, tu vai cair nocauteado e vou te oferecer uma proposta menor. Ou vou te dar um coroa que você vai botar pra baixo em casa, a torcida vai aplaudir, vai pra galera e você fica aqui, meu querido. Des, você acha aí que é bom ou ruim esse casamento pro Perry Pimblech e se você acha que ele vai renovar? Eu acho que é uma luta difícil, mas eu fiz análise toda no canal lá, vai estar entrando aí em breve. Eu acho que o Perry Pimblech vai ganhar essa luta. Eu tive a oportunidade, eu tava trabalhando com o Badr, o Senador, ele acabou me levando lá pro Everton, que é um time lá de Liverpool. Então eu voei pra Manchester, fiquei em Manchester e quando chegou lá eu tive a oportunidade de mandar mensagem pra ele, peguei telefone, fui lá na academia dele treinar com ele. E o bicho é duro, cara. Você falou que ele é duro, né, de Jiu Jitsu, né? Ele é duro, a galera tá viajando, achando que... Ele é meio doidão, bicho, bota o queixão pra cima e vai na loucura, isso aí ele vai. Tá melhorando em pé muito, o treinador dele de trocação é um cara muito bom lá, tem uma galera boa lá, mas o Jiu Jitsu dele é o carro-chefe, meu irmão. Ele tem envergadura, ele tem tamanho, a gente rolou, o moleque é bom e eu acho que ele vai ganhar e... Te pegou três vezes, né, em dez minutos, você falou, né? Não pegou, não pegou não, mas... A gente fez no específico lá, tinha um específico de costas lá, ele me pegou uma vez no específico lá, mas o específico é... Já começa na posição, mas mesmo assim, pegou, o moleque é bom e... Pô, uma maior energia boa, o moleque tem maior cardiozão, é maior doidão, ele... É maior maconheiro também, tava fumando pra caramba lá. Mas treina, treina, gosta de treinar, tava lá, treinou pra caramba, chegou cedo, tava treinando, tava aquecendo bem, acabou o treino, ficou rolando pra caramba lá, que nem um louco, gosta de treinar, sabe? É profissional nessa parte. É... Abaixa a guarda, levanta o queixo, foi o Mike Perry e o Pedic, os caras só ouvem isso, mas... Cara, vamos lá, Bob Green é duríssimo pro veterano da minha idade, ele vai fazer 38 agora também, acho que ele não se cuida do jeito que eu me cuido, isso é um machismo, né? Não é um fato, eu acho que ele não se cuida, o cara é muito doido, mudou nome, agora já a velha mudou o nome, mal maluco... Dizem que curte uma noite... Curte pra caramba, aquilo ali é muito doido. Muitas companhias... Pff, louco, daí... Pega esse cara aí e joga ele num fuso horário totalmente diferente, que eles estavam falando, agora você vai lutar... Que horas deve ser na Califórnia, vai lutar tardão no seu horário normal aí... Cara, mexe com o cara, isso aí não... Eu não acho que esse cara é tão focado pra fazer tudo certinho, estudar isso, ouvir antes... Agora, o ponto positivo do Bobby Green é um cara que aguenta a pancada, ultimamente tomou aquele nocautão do Virodobo e tomou aquele nocautão do Jaylin Turner, então o queixo já tá mais ou menos... Ele tem um bom strike, tem... Ele não tem aquela bomba pra acabar com a luta em uma mão, mesmo o Perry com o queixãozão pra cima, ele já tomou uma bomba ali e ele segurou a onda. Eu acho que mesmo o Bobby Green tá treinando com o Marco Loro, lembra do Marco Loro que ficava lá no Nova União, lutou xotolo, lutou belatolo, lutou... Disputou cinturão contra o Dantas... Marco Loro que é peso galo e foi interpretado no cinema, no filme do José Aldo, por Rafinha Baixo de dois metros de altura. É uma associação maravilhosa. Leandro, bota a foto aí do Rafinha Baixo e do Marco Loro. E o Marco Loro é brabíssimo de jiu-jitsu, é um dos melhores caras de jiu-jitsu. Ele realmente foi o cara que ajudou a trazer o José Aldo pro Rio, trabalhando nisso tudo. Tem o jiu-jitsu de altíssimo nível, campeão mundial, várias faixas ali. Eu vi que ele tá com o Loro direto, tá centrando no Loro. Isso aí fica mais difícil pro Perry finalizar ele, porque eu sei que o Loro estuda pra caramba, e vê vídeo, cata vídeo, vai locando e arruma drill. Mas, mesmo dizendo tudo isso, eu acho que o Perry Piment ganha essa luta por decisão ou na pressão ali, talvez um TKO, porque eu acho que o cara não vai ter a disciplina de mudar de jet lag lá pro outro lado do mundo e seguir certinho e tá bem. Vai bater o peso, que ele não é um cara tão grande, mas eu acho que vai dar uma cansada ali no final. E a gente viu que, mesmo ele vindo de vitória contra o Di Emilia no UFC 300 lá, teve umas horas ali que o Di Emilia deu uma machucada nele. A gente tá junto nessa. No podcast, o André e o Carrano acharam que ele ia defender a queda e bater no Perry Pimblech. Eu acho que vai ser 2x1 Perry Pimblech, aquele último round com o Tony Ferguson. Eu falei, ih, meu Deus, já cansou. Eu acho que o Perry Pimblech vai levar uma decisãozinha aí e tem que renovar, né? Ele vai fazer a luta de bosta. Você acha que ele perde ou você acha que ele ganha? Não, eu acho que o Perry Pimblech ganha. Eu também acho que ele ganha, eu acho que ele vai renovar. Eu acho que isso é jogada. Isso aí não é pra sair, não. É pra triplicar o salário ali. Porque se o moleque ganhar em casa, num card de PPV, meu irmão, esquece. Que o moleque vai explodir. O canal do YouTube do moleque já explode. A mídia social do moleque já explode. O moleque já tem patrocínio, já ganha bem. Tá na hora de você chegar junto. Quem vende, meu irmão, esquece. Quem vende tem a bola ali, é o dono da bola. Ele vai pedir mais caro e ele deve pedir mais caro. Moicano tem que vencer, né? Se o Moicano vencer, casa os dois aí. Mais uma luta indo pro Moicano, né? Mexe nessa luta. Eu acho que ele vai ganhar. E eu acho que essa luta vai acontecer e vai ser... Essa luta acontece. Eu acho que o Moicano e o Pimblech, os dois vão ganhar, os dois vão lutar em breve. Bom, Durinho, vamos falar na ordem, né? Porque a luta mais leve vai ser a principal. Porque o Tom Aschino e o Curtis Blades é cinturão interino. Tom Aschino e o Curtis Blades. Seguinte, o pessoal lá do podcast, tanto o André quanto o Carrano, acham que é serviço dado. Não precisa nem ter luta. O Tom Aschino vai fazer o Curtis Blades gato sapato. O Blades não bota pra baixo. Se botar pra baixo, o Aschino tem jiu-jitsu. Em pé, fácil pro Tom Aschino. Eu não acho, não tô... Eu tô com os dois pés atrás, bicho. Por quê? O Curtis Blades é chato pra cacete. O Curtis Blades é cumprido pra categoria. As mãos dele são rápidas. Eu nunca vou me esquecer dele nocauteando o Junior Cigano em pé, ok? Ele não é bobalhão em pé. Ele não é wrestler coverhand. A trocação dele é mais do que isso. E peso pesado, né, cara? Se botou um jab direto ali que pegou, mudou tudo. E ele tem jogo pra dar uma amarradinha, dependendo do Tom Aschino. Ele não é muito rápido, isso é verdade. Mas ele não é pequeno. Os dois são caras pesados. Eu acho que não é favorito. Inegável. Ele realmente é acima da média em tudo. E com 31 anos tem a capacidade de virar o maior peso pesado da história do UFC. Porque, né, ele teria que bater três defesas e seis vitórias por título, que é o que o Miotic tem. Eu acho que ele tem a faca e o queijo na mão. Mas, digo, do que ele tem pra enfrentar, vamos lá, Cut Blade, Miotic ou John Jones. O John Jones também, né, já com uma certa idade. O Miotic com 42 anos. Ou o Poatan subindo. Ou o Volkov e Sirio Gani. O Volkov ele finalizou em um minuto. De todos esses, se bobear o Cut Blade é a luta mais difícil, cara. Só que não tem nome, é superestimado, pessoal. Eu acho ele uma luta difícil. Você também acha que é barbada? Eu acho que é barbada. Eu acho que ele vai atropelar. Eu tô sozinho, né? Eu tava lá em... Eu tava lá... Quando foi isso? Foi novembro, né? Foi que ele lutou contra o Pavlovich. Pavlovich. Foi novembro, né? Foi lá na... Foi impressionante. Lá em Nova York. E eu achava que o Pavlovich ia ganhar. Eu fiquei olhando, meu irmão, a velocidade do moleque. Você tem uma senhora? O moleque tava dançando ali. Que tava igual o Wonderboy contra o Lentão. E sem campo, tá? Ele tava sem campo. Quando ele entrou, meu irmão. Quando ele deu... E foi básico, o jab direto entrando. Não deu nem pra ninguém. E a mão, meu irmão, é muito pesada. Isso que é o maior perigo desse cara. É que a mão, além de ser muito rápida, é muito pesada. Ele vai nocautear o Cut Blade. Cara, eu não consigo ver o Cut Blade levando a multa pro segundo round. Pra você ver quanto eu tô animado com o Tom Aspen. Eu acho que vai ser nocaute no primeiro round. Só assim, meu irmão. O Cut Blade achar uma explosão no joelho ali de novo. Bicar aquele joelho, aquele joelho explodir de novo. A única coisa que... Na minha opinião, a única coisa que o Cut Blade... Na minha opinião. A única coisa que o Cut Blade tem melhor que o Tom Aspen é o joelho. Fora isso, nada, meu irmão. Porque o bicho deu no joelho do outro e ele explodiu. Fora isso, meu irmão. Na trocação, o bicho... Então, pra você, condições normais, temperatura, pressão, ninguém ganha do Aspen, na categoria. Ninguém ganha do Aspen, não. Ninguém. O Steve pode tirar, porque tá 42. Só que tá implorando pra sempre fazer essa luta pra ele sair fora. Pra lutar com o John Jones. O John Jones talvez fique. Mas é o que ele... Talvez que eu acho... Os caras, hoje em dia, a galera tem que entender o jeitão dos caras. Decanada. Não, mas os caras tem que entender. Tipo, o D.S. Poirier falou que... Ah, vou, acho que eu vou, acho que eu vou aposentar, acho que eu vou aposentar, acho que eu vou aposentar, acho que eu vou aposentar. Aí todo mundo, não, não, acho que eu vou aposentar. Ah, mais uma, mais uma, mais uma. Aí todo mundo, ah, mais uma. Vamos lá, aí todo mundo vai... O John Jones é o contrário. O John Jones, ah, talvez, 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 talvez. Talvez o John Jones vai sair fora depois dessa, esquece que não vai assistir. E quer mais uma? Acabaram de mudar a regra, né, da cotovelada reta, né, de 12 pra 6. Agora é legal, né, não é mais ilegal. Acabaram de mudar, vai passar pra lê dia 1º de outubro. Isso abre brecha pro John Jones voltar e pedir anulação do resultado dele contra o Matt Hamill. Não vitória, mas no contas. Então ele vai ser oficialmente... Anota aí, não sei se na data da luta dele. Mas o John Jones vai ser oficialmente invicto. Se ele não perder pro meu tite, né? Isso porque o Dana falou, deu uma declaração que não gosta muito dele, mas que ele é o brabo. Imagina se gostasse, né, meu irmão? Pois é. Bom, então... Mais um que acha que vai ser barbado, eu sei lá, bicho. O Blade, não sei se tem algum trauma meu. Porque, assim, o Malhadinho é a mesma coisa. Todo mundo achava que ia ser uma barbada. Ele falou, não vai, ele vai ver pesado, vai defender aquela lá do Malhadinho. Quase foi. Ficou nas costas do tempão. Não foi. Quase foi. Não foi. Faltou pouco. Vocês estão subestimando o Cut Blade. Madurinho, vamos lá. Luta principal, sua categoria. Belal Mohamed você conhece muito bem. Leon Edwards você conhece muito bem também. Muita gente em comum ali e tal. Essa, eu acho que vai ser isso aí. Do Tom Aspenal e o Cut Blade. Eu não acho que o Belal Mohamed tem muito jogo pro Leon Edwards. Porque o Usman, na primeira luta, ele conseguiu... Mas, porra, primeiro round, o Leon Edwards defendeu todas as quedas e acabou a luta montada. Primeiro round acabou montada no Camaro Usman. E você conhece o Usman e conhece a força dele. Depois demoreceu, foi quedado, travado, né? Até achar aquele chute. Mas, na segunda luta, o Usman não conseguiu matar ele com queda. O Belal Mohamed é melhor wrestler que o Camaro Usman? Duvido. Ok? Em pé, existe aquela diferença de... Você mesmo falou, né? É mais polido. O Leon Edwards é um strike mais polido, mais técnico do que o Belal Mohamed. O Belal Mohamed tem aquele negócio do Merab do Vale Chivilia, né? De transformar ritmo e pressão em arma. Ele tá toda hora ali na tua cara e tu vai cansando. Porra, aquilo ali é um inferno. Parece que você tá afogando, né? Mas, fora isso, tecnicamente... Não sei. É só se o Leon Edwards não aparecer, cansar rápido. Mas o bicho parece estar preparado, é profissional. Qual é a sua leitura? Eu... Infelizmente, eu discordo com você. Ai, meu Deus. Eu até achava que o... Eu tava com esse pensamento aí. Acho que umas duas semanas atrás eu tava com esse pensamento. Daí eu comecei a dar uma olhada. Falei, sabe o seguinte? Eu vou fazer o breakdown nessa luta. Eu fiz. Já deve estar lá no canal. Se não entrou, tá pra entrar. Ah, já tá no canal lá. Aí eu comecei a estudar luta e olhando, e olhando, e olhando, e olhando, e olhando. E veio os números. O Leon Edwards realmente nocauteou o Camaro, mas fora que era ali, é rei da decisão também. É... A gente viu a luta com o Kobe Covington, ele às vezes é preio de mão, puxa e ele trava, né? É, contra o Nate Diaz também. Dava pra ele ter acelerado ali, ele não acelerou. Daí a gente vê outras lutas ali, onde ele dá uns mole ali, que foi a luta do Gunnar Nelson, que ele ganhou, mas deu um vacilo ali no final, o Gunnar Nelson acabou montado. Teve várias lutas que tivemos que ver. O Nate Diaz, ele terminou semi-nocauteado contra o Nate Diaz, a luta. Mas foi o único momento da luta, mas teve esse momento. Mas fora isso, ele tirou onda e sim acelerasse e ia acabar com a luta, mas ele não acelera. É, você pega o Raul dos Anjos, por exemplo, o Leon Edwards venceu botando pra baixo. E não é uma coisa que ele vai fazer com o Belal. E não acelerou, sabe? Não podia ter acelerado, ele não acelera. Então, vamos lá. Eu, quando fiz o breakdown, falei, pô, em pé. Se ficar só em pé, o Leon Edwards ganha. O Leon Edwards, pode vir, ele não é um cara que atira muito golpe. Ele controla muito bem a distância. Então, ele fica ali, controla bem a distância. Caiotão ali, ele fica controlando, controlando, controlando. Quando ele tem certeza que tá na distância, ele pá, pá, pá. De velocidade. Daí, ele volta a controlar. Daí, chuta. Daí, troca a base. Finta, finta, finta. Te congela um pouquinho ali. Pá, pá, pá. Manda, mas não é um cara que tem um volume muito grande. Se você ver no status, ele não atira tanto golpe. E não atira mesmo. Mas é controlador de distância. Ele tenta fazer um pouco do que o Adesanha faz. congelar os caras. Que nem o Sean O'Malley faz. Dar uma congelada nos caras. Só que ele não atira tanto. O Belal Mohamed, cara, tem um ritmo chatíssimo. Ele não... Em pé, vamos dividir os caras. Em pé, o Leon Edwards é melhor. No wrestling, o Leon Edwards é melhor também, eu acho. Derrubou o Camaro, derrubou o Colby Colby. Então, defendeu o que era pra caramba do Camaro. Defendeu o que era do Colby. Levantou. Tem algumas finalizações. Se dividir tudo, eu acho que o Leon Edwards é melhor. No striking é melhor. No jiu-jitsu é melhor. No wrestling. Só que... Quando junta tudo e mistura, bate no inspirador e no MMA, eu acho que o Belal é melhor. Eu acho que o Belal... Eu ouvi pelo Ali, a Breda, ela diz... É... Inside Formation. Informações de dentro ali. O Khabib ajudou pra caramba o Belal nessa luta. Fez todo o breakdown lá do Leon Edwards. Falou como é que tem que ganhar. Falou o que tem que fazer. Tá ajudando. Quando o Slam foi lutar contra o Dash Poirier, os caras ficaram treinando junto. Ele vai lá direto treinar com o Khabib, com o Slam, com os caras. Pegou aquele jeitão lá dos caras. Tá no ritmo. Eu acho que ele vai lutar sabe igual a quem. Eu falei isso já no meu canal, no podcast. Ele vai lutar, eu acho. Estilo Handiculture das antigas. Lembra como é que o Handia ia pra cima dos caras. Mexendo cabeça. Daqui a pouco tentava derrubar. Não conseguia. Grade. Boxe sujo. Grade. Boxe sujo de novo. Não tem que derrubar. Ele não liga e fica batendo. Daqui a pouco ele te cansa. Ele não te nocauteia. Que a mão dele não era tão pesada assim. A do Handiculture não era a mão tão pesada. Mas ele vinha com tanto gás. Tanta vontade. Te embolando. Metendo boxe sujo. Entra em queda. Boxe sujo entra em queda. O que que acontece? Acaba com o seu gás. Acaba com o seu ímpeto. Ele vai lá. Pum. Consegue te derrubar. Ou você cansou tanto que ele consegue te dar um TKO. Ou ele vai ficar te amassando a outra inteira. Eu tenho quase certeza que o Belal Mohamed vai lutar assim. E se ele lutar assim. Ele vai. Como é que eu posso falar? Ele vai anular as melhores armas do Leon Edwards. Mas tu já luta. Ainda que ele perca. Ele vai fazer uns dois rounds. Ou três a dois. Vai ser uma coisa assim apertada. O que você acha? Cara. Eu acho que se ele conseguir fazer esse jogo. Ele vai apanhar um pouquinho no começo. No primeiro round. Até entrar. Mas depois que ele chegar. Ele vai ser chatão. Ele tem gás. Ele tá todo veiado lá. O Belal tá todo veiado lá. Lá ele. Eu acho que ele vai ganhar essa luta, cara. Eu acho que sabadão. Eu acho que sabadão. Lá em Manchester. A gente vai ouvir o Bruce Buffer falando. A gente vai ficar até tarde. Pra ouvir o Bruce Buffer falando. Em mil. Eu acho que o Belal Mohamed vai ganhar essa luta. O Belal Mohamed campeão. É essa altura do campeonato. Eu acho que vão botar o Xaviká Trakmonov no dia seguinte pra ele lutar. Lá em Abu Dhabi. Certeza que eles fazem isso. Se ele ganhar. Pode escrever aí. Se o Belal Mohamed ganhar. Eu acho que vai ganhar. Posso dar errado? Posso dar errado. Mas eu acho que ele vai ganhar. Se ele ganhar. Pode anotar aí. Belal Mohamed contra o Xaviká. Outubro em Abu Dhabi. Com certeza. Eu discordo nessa. Eu não sei se é pensamento desejoso meu. Mas eu acho que o Leon Edwards. Às vezes é a fome com a vontade de comer também. O cara vem com esse ímpeto todo. É tudo que um cara que dispara pouco. Mas é preciso. Escolhe bem os golpes. Precisa. Precisa. Tipo, você vê o Iri doidão foi pra cima do Poiton. Opa, que beleza. Abriu a brecha aqui. Abriu a brecha ali. Não, não tô comparando. Mas é só um exemplo. Não compara. Exema. Não compara. Exema não tem comparação com ninguém mesmo. Aquilo ali é outro. É uma criatura diferente e feita diferente mesmo. Vai que o Tom Aspenow vem e se desafia ele pro Madison Square Garden. Quem sabe. Eu acho que pode acontecer. Eu acho que pode acontecer. Eu também acho. Porque é o melhor shot. Ele vai falar do John Jones. Com certeza ele deve falar do John Jones. Mas ele fala assim, o UFC continua com essa doideira de John Jones. Poiton sobe e vem que vem. Eu acho que ele vai falar. Ele já tá com... Ele vai bater. Eu acho que... Eu acho... Tipo... Eu... Tu viu o breakdown dele? Da luta com o Poiton? Ele em 10 segundos o Poiton estará no chão. Eu vou... Eu vou botar uma barra aqui. Me jogar nas pernas dele. Pô, mas parar aquele bicho ali de 120 quilos não deve ser fácil não, hein, cara? Não, não é. Tá louco. Mas aí o Poiton tem que tentar essa. Não tem essa. Não é... Ele não tem obrigação de conseguir, mas ele tem obrigação de tentar, meu irmão. Que aí ganhou, meu irmão. É lucro do lucro. E se perdeu, tá tranquilo, meu irmão. O bicho é um monstro já, tipo... Tem que subir. Durinho, muito obrigado, meu querido. Vamos ver. Vamos ver se dessa vez você acerta, se você erra, se nossos palpites estão furados ou não. Mas, por favor, muito obrigado, né, por dar essa colher de chá aqui pra gente. E vamos lá. O seu canal em português tá cada vez mais movimentado. Você treina, trabalha, não dorme mais também, né? Tem filho, família. E o Show Me Demone. O Show Me Demone é qual o dia da semana que vocês lançam? Faz seu jabai, por favor. O Show Me Demone é toda quarta-feira. Sete horas de... Sete horas em Brasília. Ainda tá em inglês. A gente tá... A gente não sabe se vai botar o AI ali pra fazer... A gente ainda não sabe, mas a gente vai fazer alguma coisa com tradução ali, algum canal ali, uns cortes, alguma coisa ali em português. É difícil porque a maioria dos patrocinadores do canal é todo aqui em inglês. A gente tá pensando em fazer, mas tem muita gente pedindo. E o meu canal em português é que eu tô fazendo mais vídeo, meu irmão. Tô trabalhando, Renato. Esquece, meu irmão. Que eu faço o canal, faço o breakdown tudo em inglês. E aí vai pro português. Dinheirinho tá entrando, hein? Graças a Deus. Isso aí não é pra... Não, graças a Deus. Mas trabalhando que nem um camelo, meu irmão. No deserto. Mas tá lá, o canal brasileiro lá é... Que é Guilvestidorinho BR. A gente vai deixar o link aqui. E pô, tá bombando lá. Vem uma galera, a galera... Uma galera de comentário lá. Vim pelo Renato Rasbura. Vim pelo Renato Rasbura, galera. Só vagabundo. A galera toda lá zoando. Turinho, abraço, meu querido. Boa sorte aí no campo. Tamo junto. Valeu, galera. Até mais. Tchau.